Ele é, ele é, refúgio e abrigo a salvação Ele é, ele é, cheio de glória, santo, santo A estrada não existir, a cinza de amor Ele é, ele é, o grande eu sou O poderoso, o rei dos reis Majestoso, o grande eu sou O poderoso, o rei dos reis Majestoso Antes de cada homem existir A cinza de amor Ele é, ele é, ele é, o grande eu sou Ele é, ele é, ele é, ele é O poderoso, o grande eu sou O poderoso, o rei dos reis Majestoso O poderoso, o rei dos reis Majestoso O poderoso, o rei dos reis O poderoso, o rei dos reis A cinza de amor Ele é, ele é, o grande eu sou Ele é, ele é, ele é, o grande eu sou Ele é, 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 ele é